Olha a minha cindinha aqui, na hora que eu coloco comida, elas descem todas para o chão. Olha lá, um filhotinho, olha, tem um filhotinho ali, olha as minhas chinezinhas. Acabei de colocar, olha, já vamos para cima, comendo. Esse pé de mato que eu plantei aqui, olha, pegaram. Tudo bonitinho. Esses matinhos, eles são rasteiros, gente. Essa nova que a gente encontra em terreno baldio, aí eu joguei aqui, eu plantei, aí pegou. Tá bonitinho, vai ficar a matinha de vidro para as olinhas de amarelo ficarem debaixo e para as codorninhas chineiras. Olha, gente, olha. Olha o olhinho delas aqui, olha. Cheio de ovos. Olha que olhinho aqui, gente. Gente, eu não vendo ovos. Só que quando eu estou, eu estou sem chocadeira. Estou esperando a pola hamburguesa chocar para eu poder colocar os ovos debaixo. Para tirar. Olha o olhinho dele. Não vendo ovos. Até. Olha o olhinho dele.